Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 2GS Story. O canal que traz para vocês as melhores ofertas, pesquisas e comparativos de preço de diversas lojas diferentes. Para que você saiba onde está mais barato e assim poder economizar na hora das suas compras. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos novos vídeos aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos ver os preços e ofertas do site da Magazine Luiza. Então bora para as ofertas. Forno elétrico de bancada de 40 litros Britânia com douradouro na cor preta. De R$ 599,99 para apenas R$ 408,49 no Pix. Ou R$ 429,99 em até 3x de R$ 143,23 sem juros. Fogão de 4 bocas Smalltech Topazio com acendimento automático na cor branca. De R$ 1.120,00 para apenas R$ 834,96 no Pix. Ou R$ 878,90 em até 7x de R$ 125,56 sem juros. Centrífuga de roupas Giro Maxx de 15kg na cor preta da Sugar. Está saindo por R$ 448,92 no Pix. Ou R$ 516,00 em até 5x de R$ 103,20 sem juros. Freezer Electrolux Vertical de uma porta de 162 litros. Está saindo por R$ 2.384,10 no Pix. Ou R$ 2.649,00 em até 10x de R$ 264,90 sem juros. Centrífuga de roupas Color Macx de 12kg. De R$ 559,00 para apenas R$ 424,15 no Pix. Ou R$ 499,00 em até 5x de R$ 99,80 sem juros. Cooktop de 5 bocas Electrolux na cor preta. De R$ 939,99 para apenas R$ 598,49 no Pix. Ou R$ 629,99 em até 5x de R$ 126,00 sem juros. Fogão de 5 bocas Daco Supreme Black Digital Glass com mesa de vidro e timer na cor preta. De R$ 2.299,00 para apenas R$ 1.779,00 à vista. Ou em até 10x de R$ 177,90 sem juros. Geladeira com sofras-free duplex de 386 litros com altura flexível na cor inox. De R$ 5.159,00 para apenas R$ 3.162,55 no Pix. Ou R$ 3.329,00 em até 10x de R$ 332,90 sem juros. Fogão de piso de 4 bocas Braslar Sirius. E está saindo por R$ 485,17 no Pix. Ou R$ 539,08 em até 5x de R$ 107,82 sem juros. Centrífuga de roupas Wank Sofia de 15kg com cesto de plástico. De R$ 619,90 para apenas R$ 469,00 no Pix. Ou R$ 521,11 em até 5x de R$ 104,22 sem juros. Cooktop de 4 bocas Britânia HGLP na cor preta. De R$ 529,99 para apenas R$ 371,99 à vista. Ou R$ 399,99 em até 3x de R$ 133,33 sem juros. Geladeira refrigerador Frost Free de 260 litros de Frost com duas portas classe A. De R$ 3.037,90 para apenas R$ 2.019,00 à vista. Ou R$ 2.243,33 em até 10x de R$ 224,33 sem juros. Fogão de 4 bocas Electrolux na cor branca com acendimento automático. De R$ 1.484,00 para apenas R$ 1.090,59 no Pix. Ou R$ 1.147,99 em até 9x de R$ 127,55 sem juros. Cooktop de 4 bocas Electrolux HGLP na cor preta. De R$ 739,99 para apenas R$ 557,99 no Pix. Ou R$ 599,99 em até 4x de R$ 150,00 sem juros. Tanquinho de 10kg Sugar Lava Max Eco com desligamento automático, timer e filtro Cata Fiapos. De R$ 609,99 para apenas R$ 474,99 no Pix. Ou R$ 499,99 em até 4x de R$ 125,00 sem juros. Fogão de 5 bocas Electrolux na cor prato e preto com acendimento automático. De R$ 3.150,00 para apenas R$ 2.173,49 no Pix. Ou R$ 2.414,99 em até 10x de R$ 241,50 sem juros. Geladeira com sofrosfrui duplex de 340 litros na cor branca com prateleiras com altura flexível. De R$ 3.360,00 para apenas R$ 2.789,10 no Pix. Ou R$ 3.099,00 em até 10x de R$ 309,90 sem juros. Micro-ondas Electrolux de 34 litros na cor branca. De R$ 924,00 para apenas R$ 704,89 no Pix. Ou R$ 741,99 em até 6x de R$ 123,67 sem juros. Fogão de 4 bocas Atlas Atena Glass na cor preta com acendimento automático. De R$ 1.039,00 para apenas R$ 799,00 no Pix. Ou em até 8x de R$ 99,88 sem juros. Geladeira Cycler The Frost Electrolux de 240 litros de gelo prático na cor branca. Está saindo por R$ 1.799,00 no Pix. Ou R$ 1.998,89 em até 10x de R$ 199,89 sem juros. Lava-seca Midea de 11kg Health Guard Smart Inverter na cor branca. De R$ 4.999,00 para apenas R$ 3.573,89 no Pix. Ou R$ 3.761,99 em até 10x de R$ 376,20 sem juros. Fogão de 5 bocas Esnotec Ágata com acendimento automático na cor branca. De R$ 1.259,00 para apenas R$ 939,46 no Pix. Ou R$ 988,90 em até 8x de R$ 123,61 sem juros. Cooktop de 5 bocas Mondial H GLP na cor preta. De R$ 579,99 para apenas R$ 476,91 no Pix. Ou R$ 529,90 em até 4x de R$ 132,48 sem juros. Geladeira Refrigerador Electrolux Top Freezer na cor inox de 382 litros. De R$ 3.199,00 para apenas R$ 3.039,05 no Pix. Ou R$ 3.199,00 em até 10x de R$ 319,90 sem juros. Fogão de 4 bocas Brastemp com mesa de vidro e acendimento automático. De R$ 2.899,00 para apenas R$ 1.613,96 no Pix. Ou R$ 1.698,90 em até 10x de R$ 169,89 sem juros. Lavadora de roupas Consul de 9kg com 15 programas de lavagem na cor branca. De R$ 2.126,72 para apenas R$ 1.583,10 no Pix. Ou R$ 1.759,00 em até 10x de R$ 179,90 sem juros. Micro-ondas Continental de 34 litros na cor branca. De R$ 799,00 para apenas R$ 663,96 no Pix. Ou R$ 698,90 em até 5x de R$ 139,78 sem juros. Fogão de 5 bocas Brastemp com mesa de vidro e turbochama na cor preta. De R$ 2.826,00 para apenas R$ 2.429,10 no Pix. Ou R$ 2.699,00 em até 10x de R$ 269,90 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para você ficar sempre sabendo quando sair novos vídeos aqui. E aproveitar os preços e ofertas antes que as lojas alterem os preços. E para que vocês possam conferir mais ofertas, vou estar deixando os dois últimos vídeos do canal. Para que vocês possam continuar vendo os preços e ofertas de outras lojas. E se gostou do vídeo, deixe o seu gostei, pois isso ajuda muito o canal. Não deixa também de compartilhar o vídeo com os amigos para que eles possam aproveitar as promoções também. E deixe o seu comentário com uma sugestão que estarei sempre anotando para que eu possa trazer nos próximos vídeos. Lembrando também pessoal que os preços dos produtos aqui do vídeo podem ser alterados a qualquer momento pela loja. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.